Feliz dia das histórias que me contaram Eu nunca soube exatamente o que fazer com essa data Eu não queria parecer insensível à realidade dos outros à minha volta Expondo uma fragilidade com a qual eu mesma não sabia lidar Meu pai foi embora, isso tem muito tempo Eu não deveria mais lamentar, certo? Acontece que essa data é sempre uma incógnita pra mim Um dia em que eu pareço inacabada, sabe? Um dia que eu ainda sinto a incômoda presença, a ausência De alguém que preferiu não estar por perto Cheguei a pensar que esse buraco, essa sombra, essa vala Esse troço esquisito aqui dentro ia ser o meu único ente querido Que jamais ia me abandonar de verdade Como você fez, pai Eu sei que isso tem muito tempo e que eu ainda lamento Só que agora é diferente Talvez você não tenha se importado, pai Talvez pra você tenha sido melhor ir embora ou morrer Talvez você nem tenha pensado em mim Nem nunca soube que eu existia Talvez a minha chegada tenha sido o bastante para a sua partida Me contaram mil histórias sobre você Sobre como você era bom Ou como Ou como bom foi eu não ter te conhecido Confundiram a minha cabeça Disseram que eu precisava ser forte Na época eu não sabia como ser isso Mas eu tive que aprender Eu te odiei e te amei tantas vezes que eu perdi a conta Assim como perdi a conta de quantos relacionamentos tive E com quantos acabei Nas minhas várias tentativas de te encontrar Ou de me afastar de você Eu vivi toda a minha vida para provar Que ninguém seria capaz de ocupar o lugar Que você deixou, pai Eu quis muito mostrar que ninguém seria nem melhor Nem pior E que você seria o único Por muito tempo Eu te levei dentro de mim Por mais que a sua memória só me preenchesse de vazio E todo ano, nessa data Vem me lembrar Pai, que você preferiu ir embora Que você escolheu me deixar Todo ano foi assim Todo ano eu lamentei Mas esse é o último Ainda não consigo neutralizar A enxurrada de emoções Que essa Que esse libertar representa Mas agora eu me permito chorar E agora eu aceito que você vai embora Eu finalmente entendi o porquê E como eu parei a minha história Para viver as suas memórias E o quanto eu te amei E te odiei a ponto de me amar E me odiar na mesma proporção Ou infinitamente mais Mas agora que eu decidi Que os seus motivos não me importam, pai Mas eu sim Eu sou a pessoa mais importante da minha vida Foi você que me perdeu Eu não vou mais viver as suas lembranças Nem o que disseram que seria a sua vontade Eu vou ser quem eu preciso ser Construir a minha própria história É fácil demais fazer filho Difícil é ser pai Feliz dia dos pais Que são bem mais que narrativas e memórias E as suas lembranças E as suas lembranças Dois Și Deixar